Hoje é um dia especial porque completas o aninho Ainda eu me lembro quando acabaste de nascer Já vais cumprir os teus sonhos e que os possas guardar Parabéns, parabéns para o meu menino Parabéns, parabéns para o meu menino Parabéns, parabéns, parabéns para o meu menino Hoje é um dia especial porque completas o aninho Ainda eu me lembro quando acabaste de nascer Já vais cumprir os teus sonhos e que os possas guardar Parabéns, parabéns para o meu menino Parabéns, parabéns para o meu menino Parabéns, parabéns, parabéns para o meu menino Parabéns, parabéns para o meu menino